O que é que vocês querem? O que é que vocês desejam? O que é que vocês querem? Ah, já sei. Vocês são mundos e sultos. De nascença. O que é que vocês querem? Nós temos outro lado. Vocês querem comprar? Nós temos outro lado. E o que é que você faz? Eu não faço nada. Você pode vir. De onde é que você veio? Eu vim na China. Eu vim na Rio de Janeiro de Chile. Onde é que você mora? Eu moro no Pachacontes. Você. Nós temos um limite de palmas, mas não tem problema. É o que é que vocês querem hoje. Eu hoje não fiz nada com vocês. Eu comprei o resto do dia, seu filho. O que é que eu soube? Vocês são de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. Os dois. Os dois. E qual é a sua grande responsabilidade? Eu sou casado. E seu pai me segue difícil de você. Eu sou dele que eu vim desespada. Mas eu não falo. Eu não falo. Rapaz, é o seguinte, eu gosto até que eu não falo hoje. Lá. Mas você tem que passar no pé. Passar no pé. Se for mesmo, passar no pé, você tem que passar. Não, passar no pé. Vou botar pra lá. Não, passar no pé. O que é que eu vou ter? Passa isso. Pera que eu vou te descer. Por exemplo, está aqui. Uma parede. Se for de. Por aqui. Por aqui. Repasse. O cara está desaparecendo. O que é que eu estou esquecendo o som? Pelo que eu vou. Você vai ter que beber esse refrigerante do jeito que caiu. Não pode usar as mãos. Tá fácil também. É fácil. Vai ser o seguinte. Cinco minutos. Segundo, gente. Tá trabalhando, gente. Tá fácil. Tá fácil. Vou tentar o meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, oi, 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 oi. Oi, oi, oi? Você vai ser? You're doing the... Ligris! Hã? Eu vou fazer Ligris. É só que eu dou! Você... Está com fome. Está com fome! O bate-o lá dentro e foi grã. Onde é Ligris? Opa, Ligris! Está com fome! Está com fome? Está com fome. Não dorme aí, né? Está bem. É muito difícil! É muito difícil! O que é isso? Eles vão atender, viu? Olha o povo aí, Linguinha! Eles vão atender! Bebe logo! Vai ter esse dedo na boquinha da gata! A CIDADE NO BRASIL Tinha com as dígatas! Cidem, não tem! E depois! Tinha com as dígatas! 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 A volte o pés para o sol O pés para o sol A volte o pés para o sol O pés para o sol A volte o pés para o sol O resto os aplausos, o público! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL